Com 2,29 metros de altura, o chinês Yao Ming fez história no basquete americano. Primeira escolha do Houston Rockets no draft de 2002, o chinês correspondeu às expectativas e teve uma carreira brilhante na NBA, sendo um all-star em todas as suas oito temporadas na liga e entrando para o hall da fama do basquete em 2016. Devido às lesões recorrentes, sua carreira acabou sendo mais curta do que gostaríamos, com Yao se aposentando aos 30 anos de idade. Sempre jogando pelo time que o draftou, Upvoo atuou em 486 partidas na NBA, com médias de 19 pontos, 9 rebotes e 2 tocos por jogo. Hoje, vamos ver a melhor partida individual de Yao Ming na NBA, Na sua segunda temporada na liga, em uma vitória em casa contra o Atlanta Hawks na terceira prorrogação, a muralha da China flertou com um triplo-duplo, tendo um jogo de 41 pontos, 16 rebotes e 7 assistências. Roda a vinheta e vamos para o jogo. Times titulares desse histórico jogo na tela. Pelos visitantes, Jason Terry e Boris Diel, os armadores, sim, no início da carreira, Boris Diel era um armador. Steven Jackson e Chris Crawford, os alas, e Joel Prisbilo, o pivô. Pelo time da casa, os armadores, Steve Francis e Coutinho Mobley, os alas, Jim Jackson e Calvin Cato, além dele, Yao Ming. Bola para o alto e já veremos Yao Ming em ação logo no primeiro lance. Ele recebe a bola no poste baixo, parte para cima de Prisbila e sofre a falta no momento do arremesso. Ao acertar os dois lances livres, ele era muito bom nisso. Yao tirava o zero do placar no confronto. No ataque seguinte, o gigante vai para cima de Prisbila novamente, após receber passe dentro do garrafão. Sexta e falta, a segunda do pivô adversário em menos de um minuto. O lance livre seria desperdiçado, com Yao ficando nos quatro pontos. Aqui, Yao recebe novamente de Jim Jackson e então devolve a bola para o ala arremessar de três pontos do corner. Primeira assistência do pivô no jogo. Alguns ataques depois, veio a segunda assistência de Yao, mais uma vez para um arremesso triplo de Jim Jackson. Houston na frente, 10x8. Atlanta erra a saída de bola. Calvin Cato rouba. Passa para Steve Francis, que repassa para Yao enterrar. Já são seis pontos para ele, ainda na metade do primeiro quarto. Yao recebe no poste e agora tem o pivô reserva. Angélico Rebracha na marcação, fade away e oito pontos no jogo. Mais uma vez, Yao Ming recebe no garrafão. Ele finaliza com a mão esquerda, a bola chora e cai. Essa seria a sua última cesta do primeiro quarto. Na sequência, Yao seria substituindo, encerrando o período com dez pontos, um rebote e duas assistências. O placar era de 31 a 30 para Atlanta. Mas antes de continuar, uma pequena pausa para falar da parceira do Buxa Calaca, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em tantos outros esportes. Com o meu cupom, VAVO, que está aparecendo aqui na tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Acessem kto.com, façam os seus cadastros agora e divirtam-se. Segundo quarto. Clarence Weatherspoon erra o gancho e aí começa uma briga pelo rebote. Depois de alguns segundos de batata quente, Yao fica com um rebote ofensivo, sofre a falta e faz a cesta. Doze pontos. Good job here smothering Yao Ming, but it's on the second chance that he picks up the foul. Yao pega mais um rebote ofensivo e sofre a falta de rebracha. Com os dois lances livres convertidos, ele chegava a 14 pontos no duelo. Mais um ataque de Houston. Pick and roll clássico e ponte aérea de Francis para Yao. Yao, 16 pontos na sua última cesta do segundo quarto. Ele ainda conseguiria sua terceira assistência no jogo, nesse arremesso de três pontos de Jim Jackson. O jogo chega ao halftime com o placar de 51 a 49 para Atlanta. Yao Ming estava até ali com 16 pontos, seis rebotes e três assistências, sendo o cestinho do jogo. Na volta do intervalo, a transmissão perdeu a primeira cesta de Yao, quando ele chegou a 18 pontos. Ele faria apenas mais dois pontos no terceiro quarto, nesses lances livres, encerrando o período com 20 pontos. E também conseguiria sua quarta assistência, nesse passe para o arremesso certeiro de Coutinho Mobley. Com o quarto empatado em 20 a 20, o placar apontava agora 71 a 69 para os Hawks, ao término do terceiro período. E o pivô de Atlanta, Joel Prisbilla, já pendurado com cinco faltas. Yao voltaria definitivamente para o jogo, faltando 5 e 46 para acabar o quarto período. E seria fundamental para manter os Rockets no jogo nessa última metade de quarto. Logo na primeira posse de bola, um hookshot a la Karim Abdul-Jabbar para diminuir a diferença. 83 a 82 para os Hawks. E na sequência, mais uma falta em cima de Yao. Com os dois lances livres convertidos, os Rockets voltariam a liderança na partida. 84 a 83, com 24 pontos do chinês. Mobley para Yao. Ele torna o toco, fica com o rebote, sofre a falta novamente e faz a cesta. 26 pontos para ele, que virariam 27 com o lance livre. Rebraccia, que cometer a sua sexta falta no lance, seria o primeiro jogador ejetado da partida. Jogo empatado em 87 a 87 e Yao ve Coutinho Mobley para dar a sua quinta assistência na partida. Rockets na frente novamente. A sexta assistência viria nesse passe para a enterrada de Jim Jackson. Faltando 32 segundos, Yao abriria três pontos de vantagem para Houston, após quase perder a bola dentro do garrafão. Ali, ele chegava a 29 pontos e a vitória parecia garantida. Porém, restando 25 segundos, Chris Crawford acertaria essa bola de três pontos, que levaria o jogo para a prorrogação. Números de Yao Ming após o tempo regular. 29 pontos, 11 rebotes e 6 assistências. Vamos para a primeira prorrogação. No primeiro período extra, apenas dois pontos de Yao nesse arremesso de tabela para cima do pendurado Joel Prisbilla. Atlanta quase vence a partida quando Jason Terry acerta esse arremesso para abrir três pontos no placar. Mas Steve Franchise salvaria a noite de Houston ao converter essa bola tripla do corner e levar o jogo para o segundo tempo extra. 107 a 107 e a torcida presente no recém-inaugurado Toyota Center vai ao delírio. Segundo a prorrogação em andamento, Yao sofre o contato no cotovelo, naquela que seria a sexta falta de Joel Prisbilla. Com seus dois pivôs eliminados com seis faltas, um encambido de marcar Yao daqui para frente seria o senegalês Mamadou Ndiaye. Dois lances livres de Yao Ming convertidos e jogo empatado novamente, 111 a 111. Mas não por muito tempo, pois o Jett, Jason Terry, acertaria esse arremesso insano para pôr os Hawks novamente na frente, 114 a 111. Vejam a cara de felicidade de um jovem treinador Terry Stotts com a vitória iminente. Vitória nada! Jim Jackson, faltando seis segundos, converteria esse arremesso do corner para empatar novamente e levar o jogo ao terceiro tempo extra. Haja coração! Foi na terceira prorrogação que Yao Ming fez valer o papel de franchise player e conduziu o time de Houston a tão suada vitória. Na primeira posse de bola do período final, Yao vai para cima de Ndiaye e chega a 35 pontos na partida. Houston na frente. Francis erra embaixo da cesta, mas Yao, com seus 2,29 metros de altura, pega o rebote para anotar mais dois. 118 a 116 para o time da casa. Mobley para Yao e Fadeaway para cima de Crawford. 39 pontos para o pivôzão, faltando menos de 30 segundos e Yao recebe a bola com direito a marcação dupla de Diao e Ndiaye. Mas ninguém poderia pará-lo. Chute certeiro e Houston mais uma vez na frente, 122 a 121. Vejam os números de Yao Ming no jogo. 41 pontos, sua melhor marca na carreira, chutando 15 de 21 nos arremessos de quadra, além de 16 rebotes e 7 assistências. Atlanta ainda teria a chance de levar o jogo para a quarta prorrogação, mas Bob Sura erraria o floater, garantindo a vitória para o time de Houston. 123 a 121. Ufa! A torcida respira aliviada. Ao final da temporada 2003-2004, os Rockets terminariam com 45 vitórias e 37 derrotas, voltando aos playoffs depois de 4 anos de ausência. Porém, seriam eliminados na primeira rodada para o Los Angeles Lakers por 4 a 1. Yao ficaria em Houston até 2011 com o melhor resultado do time, sendo uma eliminação no jogo 7 das semifinais de conferência em 2009. Isso sem Yao Ming e Tracy McGrady, ambos machucados. Finalmente, depois de quase 8 anos, Yao Ming teve o seu vídeo aqui no Bunchakalaka. Obrigado a todos que me acompanharam aqui mais uma vez, dá o like, se inscreve se não é inscrito e até o próximo sábado.